E você mexeu demais comigo Não menos ser só mais um amigo Você nunca me viu sozinho E você nunca me ouviu chorar Não dá pra imaginar É cedo ou pra gente mais Pra dizer adeus, pra dizer jamais É cedo ou pra gente mais Pra dizer adeus, pra dizer jamais Às vezes fico assim Pensando Essa distância é tão ruim Por que você não vem pra mim Eu já fiquei tão mal Sozinho Eu já tentei e eu quis jogar Não dá pra imaginar E aí É cedo ou pra gente mais Pra dizer adeus, pra gente jamais É cedo ou pra gente mais É cedo ou pra gente mais Eu já tentei e eu quis É cedo ou pra gente mais 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 É cedo ou pra gente mais